Oi, hamburgueros! Eu sou a Juliana e o Paulo tá no trabalho. Hoje eu tô aqui com os meninos. Os meninos estão com a garganta ruim, tá todo mundo com febre. Gêmeos com febre juntos, doentes, é uma bosta ao quadrado. É muito brabo. Eu tô aqui com a minha mãe, que minha mãe tá me ajudando com os meninos. E eu tô comendo aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Estrogonofe Fit. Como eu faço? Igual um estrogonofe normal, só que eu troco por creme de ricota light. Vou mostrar pra vocês. Ó, eu gosto muito dessa marca aqui, ó. Essa aqui não é a light. Essa aqui, ó, é a light, tá vendo? Eu acho que no total não dá tanta diferença em calorias, mas em gordura sim. Aí eu fiz essa batata aqui. Ela tem que fazer no forno, ó, tá vendo? Essa maquiagem no forno. Mas eu acabei fazendo aqui mesmo, no air fryer, porque deu vontade. E eu vou te falar que eu peguei umazinha e achei bem gostosa. Olha aí eu já furando as batatas. Ai, gente, que menina burra! Alguém dá um jeito nela. Ela é muito burra, essa Juliana. Olha que bonitinho que ficou. Agora eu vou botar no prato da minha mãe. Mas por que que eu tô fazendo esse mini vlog? Porque eu vou ensinar uma cocada que a minha mãe faz, que é muito, muito, muito boa. Só que só ela sabe fazer. Ela vai me ensinar e eu vou aprender. Será que vai ficar como a gente quer? E aqui temos um menino com febre. Né, Eriquinho? Oi, gente, eu tô com febre. Minha garganta tá ruim. Passei a sarapironga toda pro meu irmão, que agora tá dormindo. Então não repara, porque tá todo mundo aqui arrasado. Não só as crianças, como a mãe também, a avó também. O pai também tá todo mundo bravo. A gente não dorme umas três noites, assim. A minha mãe tá reclamando aqui, falando que ela não vai aparecer. Mãe, eu tô um bagulho, já expliquei que os meninos estão com febre, que não sei o quê. Ela tá lavando louça aqui, ó. Dá só um oi, mãe. Oi. Ela é tímida. Todo mundo pensa que eu vou filmar meu pai e minha mãe, que eles vão começar... Ei, lalalalá, lalalalá, não. Não são assim. Meu avô era pedindo até pra eu gravar com ele, mas eu achei melhor eu não chamar ele pra gravar, porque o meu avô já morreu. Eu ia ficar meio assustador o vídeo. Então, ó, eu dormi, acordei, graças a Deus, graças a minha mãe que cuidou dos meninos. Cara, eu não dormi à tarde. Eu acho que há uns oito meses, desde que eles nasceram. Eles completaram oito meses ontem. Se vocês quiserem que eu faça o diário de oito meses, eu faço, tá? É só comentar aqui embaixo. Então eu já peguei o coco, vou mostrar pra vocês. Como eu sou meio preguiçosa, eu já comprei o coco assim, ó, ralar... É... Cortado e descascado, mas é um coco fresco, tá vendo? Comprei nortifruti, um ralador, um prato. Vamos lá, galera. A minha mãe vai me ensinar a fazer. Se sair errado é porque eu não aprendi, tá? Então vamos lá. Aqui tá os coquinhos. Aqui tá o ralador. Tem que ralar qual lado, mãe? Esse lado aqui, ó. Pra não ficar... Vamos lá. Ih, o negócio quebra mesmo? É, meio chachinho. E estraga a unha? Não, deixa eu ralar. Melhor. Não, deixa eu ralar. As pessoas têm que pensar que eu faço tudo direito. Mentira. Senão vai me desmoralizar. Caraca, dá mó medo de ralar a unha que tá frita. Cuidado pra não ralar o dedo, que não. Depois tá ardendo pra caramba. Oi, Julieta. Bom dia a todos. Oi, meninas. Tudo bom? A dica de... Não, não é dica de nada. A gente tá fazendo aqui a cocada. Dá licença, blogueirinha. Vai pra teu casebre. Gente, eu vou pedir arrego. Minha mãe vai ralar pra mim, tá? Se você faria o mesmo, comenta aqui embaixo. Hashtag faria o mesmo. A minha mãe falou que você pode comprar o coco ralado já pronto. Mas ela falou que assim é bom porque é o coco natural. Apesar de ter açúcar mais saudável, já tem o leite de coco umidificando a cocada também. Pra não ficar muito seca, né? Isso, exato. Gente, a minha mãe faz um pão de batata maravilhoso. Sério, aquele pão de batata é animal. Eu nunca comi nenhum pão de batata tão bom quanto aquele. Toda vez que eu faço é uma cagada. O pão fica igual a minha barriga depois da gravidez. Espatifado assim. Então vocês têm que pedir pra ela fazer, entendeu? O nome dela é Cristina. Então você escreve, Tininha, faz o pão se vocês querem. Cara, é uma receita maravilhosa. E é até bom porque toda vez que eu tentar fazer, eu olho de novo o vídeo, entendeu? Se eu conseguir gravar esse vídeo. Julia, lembra que a gente fazia picolé de chicabão? Picolé de chicabão era bom, né? É muito gostoso. A gente podia fazer no vídeo, né? É, vamos fazer em qualquer lado. Ih, minha mãe já tá se empolgando de ficar youtuber lá. Você vai fazer? Ela tá com vergonha só porque ela não tá arrumada, porque ela tá com a roupa do dia a dia. Eu também tô como? O bagaço da laranja? Aí, ó, coloca açúcar. Mas, Juliana, vai muito açúcar. Gente, é cocada. Eu não falei que era churrasco de melancia fit, então. Vamos se afogar na cocada. Até porque quando você abriu o vídeo, tava escrito lá cocada, né? Então tem que derreter? Tá derretendo, sim. É que outro dia eu dei uma panela pra ela que não derretia açúcar. Aí, ó, derreteu. Quando começa a derreter, você joga o coco, não é isso? É, senão queima. Senão queima o açúcar. Aí vira a cocada preta? É. Eu gosto mais de cocada clara do que cocada escura. Aí tem que mexer rápido ou não? É bom, senão agarra, né? É assim mesmo? É. Tem certeza? É. Ah, ainda bem que eu não fiz, porque eu tô achando meio difícil. Não, não é assim, não. É porque o açúcar tem que derreter. Parece arroz, quando olha rápido. Se não der certo, a gente mostra o errado também, que as pessoas querem ver a vida real. Elas estão cansadas das novelas falsas da vida. Os youtubers mostrando mentira. Ai, minha mãe sai correndo. Vou botar o leite condensado. Aí eu, pera, pera, tem que filmar. Não, mãe, não mostra que é piracanjuba. Piracanjuba não me deu um real. Ih, será que vai ter leite condensado suficiente? Ai, que bonito. Você acha que é pouco? Oiê, tô no alto da cozinha. Gente, agora vai procurar mais leite moça aqui? É porque achei, achei outro piracanjuba. Toma. Quando ficar nessa textura aqui, você tira ali do fogo, bate na mão. Minha mãe falou que ia até pegar uma textura maneira, porque aqui em casa a gente faz tudo de olho, até as quantidades. Minha mãe tá com medo, falou, ai, se ficar muito mole, a gente mostra como ficou. Aí ela falou que você pega um prato e joga água, tira só o excesso, reserve. Toda receita tem essa palavra, reserve. Pô, gente, se der ruim a receita, por favor, não me estima aqui embaixo, porque eu também tô achando difícil encontrar esse ponto. Ela só tá assim, tem que ir batendo, batendo, mas eu não sei se eu consigo, entendeu, sozinha. Ó, já tá secando, ela tem que secar. Peraí, peraí, que eu vou mostrar. Aí eu tenho que ficar aí só requebrando, mexendo, requebrando, mexendo. É, agora já tá bem maneiro. E quando esfria, a tendência é ficar mais durinha, né? Isso. Se a pessoa gosta mais dura a cocada, ela deixa mais tempo no fogo, né? Isso. Aqui a gente gosta da cocada meio molinha, mais molhadinha, então. Se quiser colherada também, não fazer cocada, pode colher. Cocada de colher. Mais uma vez, ela não... Ela fugiu sem me avisar que ia botar aqui. Então eu peguei na metade do processo, ó. E bota aqui, ó. O prato não tá molhadinho, tá vendo? Que eu tinha acabado de tirar da pia, da torneira. Depois que vocês comerem essa cocada, vocês não vão mais querer comer aquela cocada da rua, que é açúcar pura. Mentira, vão sim, porque a gente é guloso e come de tudo, então. A gente come essa e come a outra também. Viu? Ela falou que a panela de alumínio faz a cocada melhor e mais rápido do que essa que eu dei pra ela. Aquele momento que a gente faz aqui, ó. Raspa, panela. Quem não faz, né? Bom que a minha irmã não tá aqui e não vai pedir pra dividir comigo. Um beijo, Marcela. Eu te dedico. A raspa da panela. Tá assistindo em casa agora. Você tá querendo passar aqui? Você tá com vergonha? Minha mãe tá com vergonha de aparecer no vídeo até agora. Quando a gente era pequena, a minha irmã sempre dava umas ideias de jirico assim. Mãe, por que ao invés de você botar o bolo dentro do forno, a gente não fica comendo cru na vasilha? Leva? Minha mãe sempre respondia aquela coisa mentirosa que as pessoas falam, porque dá dor de barriga. E nem dá dor de barriga, porque a gente já comeu várias vezes e não dá dor de barriga. Eu não pentei o cabelo hoje. Eu tomei banho pra ir pro trabalho. Eu só me toquei isso quando eu já tava no espelho do elevador. Eu tô achando que você está gato. Obrigado, meu. Olha o que eu e minha mãe fizemos para nós. Opa! Não foi bem pra você, foi pra nós mesmo. Ah, tudo bem. O importante é que eu vou comer. É de leite condensado, não é? É aquela que a minha mãe faz. Ela é muito, muito gostosa. Eu tenho um problema com essa cocada, que é quando eu como a primeira, eu não consigo parar de comer. E eu tô vendo que tem muitas. Então eu vou ter que ser muito forte para não comer esse prato inteiro. Ai, que delícia, gente. Vocês fazem parceria? Sai fora, blogueirinha. E aí, você finalmente aprendeu a fazer cocada? Ué, não? Tu não fez um vídeo ensinando a fazer, e aí você não aprendeu a fazer? Não, eu convidei minha mãe a ensinar a fazer o cocada. Mas eu achei um pouco difícil, confesso pra vocês. Agora vamos pra parte fácil, que é comer. Ela é bem molinha, tá, gente? Ó, vou mostrar pra vocês. É, a graça dela é ser molinha. Por quê? Aquela cocada de que você compra pronta na banquinha da rua... Na estrada. É açúcar e coco, né? Não tem muita graça. E essa aqui, não. Mas é uma delícia, é maravilhosa. Amo essa cocada. Nem repara que o vídeo de hoje foi um improviso. Foi só porque lá no Instagram as pessoas pediam muito pra ensinar a cocada da minha mãe. É, e os meninos estão doentes também. Estão dando super trabalho. Então vai ser um vídeozinho curtinho mesmo, pra não ficar sem nada hoje. Então a gente vai comer a cocada. Diz aqui nos comentários pra gente o que vocês acharam dessa cocada. E quem fizer a cocada, também escreve aqui se gostou, se não gostou. E o que você faria de diferente nessa cocada. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!